Aí, te fala na moral mesmo? Só queria fazer aqui um desabafo pra esses crentes aí de queimado. Eu sei que todo lugar tem isso, no Rio de Janeiro, mas aí, eu quero falar da cidade onde eu moro, pô. Esses crentes aí, ó, que ficam fazendo divisão entre si, que tá guerreando contra irmão, pô. Só porque um é de denominação diferente e o outro tem um costume diferente. Deixa eu te falar uma coisa, nossa guerra é contra a carne, não, pô. Não é contra a sangue, não, pô. É contra as potestades, contra os principados que habitam em lugares celestiais, que estão fazendo de tudo para poder dividir a igreja, pô. Sabe por que queimado tá essa porcaria aí que tá? Sabe por que o tráfico tá avançando? Sabe por que tá essa guerra aí? É porque os cristões deixaram de ficar de joelho, pô. Tá começando a ficar em guerras infantis de divisões, pô. Enquanto deveria estar indo pra rua, evangelizar, quando deveria estar na rua, ganhando um perdido, pô. O perdido tá lá, pô. Tá lá esperando a evangelizar ele. Sabe por que? Ele já tá perdido. E para o perdido só resta se encontrar. E se nós não encontrar esse perdido, se nós não fazer ele se encontrar, é o diabo que vai encontrar, pô. Então, por isso tem muita mãe nozada aí, ó, no tráfico. Isso aí não é culpa de político, não, pô. Isso aí é culpa de cristões, porque o problema é espiritual. Você mata como? Tem essa guerra de traficantes aí, morre um, aí vem mais dez, pô. Morre cinco, vem mais mil. Porque isso é o quê? A guerra, o ninho, a raiz é espiritual. E a gente tem que combater isso. É com oração, é com jejum, pô. É botando também o joelho no chão e começar a unir com as igrejas aí, ó. Independente das divisões, independente dos costumes serem diferentes, começar a parar com essa infantilidade de divisão aí, ó. Achando que pastor tá querendo pegar a velha de um rebanho do outro e começar a ir geral pra rua, pô. Seja o pessoal do paletó, seja o pessoal da bermuda, seja o pessoal da calça, seja o pessoal do vel, pô. Começar a se unir a essa juventude e a galera toda aí, ó. E começar a ir pra rua, pô. Quer ficar discurso dentro de igreja, mas ir pra rua, subir os morros aí. Começar em boca de fuma e ganhar viciado, ninguém quer, né? Ninguém quer, pô. Então é esse aí o recado, pô. Se aí vai mudar 2018 aí, vão começar a se unir aí todo mundo aí, ó. E começar a fazer evangelismo aí legal, fazer missões, bater de porta em porta, começar a fazer propósito pros traficantes aí, começar a fazer propósito pros miliciados aí, começar a fazer propósito pros viciados e começar a tirar eles desse caminho do mal aí, pô. Aqui que tá falando o jovem cristiano.